Ataque do Conceição Jogador derrubado na área O árbitro marca pênalti para o Conceição de Maturéia Na cobrança, Marconi Chuta colocado e é gol do Conceição Lance de bola parada para o Náutico de Teixeira Francieldo chega primeiro do que o goleiro E cabeceia para dentro do gol O primeiro tempo acaba assim Um para o Conceição de Maturéia E um para o Náutico de Teixeira Rapaz, é também o tempo O sol está quente demais O time nós sentiu um pouco Mas nós vamos para cima e o time nós está jogando bem Falta só mais encaixar uma marcação aqui no meio E vamos para cima Nós estamos precisando da vitória e se Deus quiser não vamos sair com a vitória daqui A gente No começo do jogo Deu uma apagada Mas aos poucos foi se encaixando E em bola parada Que é o mais importante Conseguimos Fazer um gol para correr Atrás do resultado Que é mais complicado Conseguimos empatar E fazer uma mudança agora Ver o que o treinador vai fazer aí Para sair com o resultado importante Segundo tempo Henrique passa pelo zagueiro e bate forte É gol de virada do Náutico Flaviano toca para Francieldo Que lança na cabeça de Rogério Sem chances de defesa do goleiro Francieldo mais uma vez domina Se livra do zagueiro E chuta no canto É o quarto gol do Náutico Fim de partida Conceição de Matureia 1 E Náutico de Teixeira 4 A Náutico de Teixeira 4 A Náutico de Teixeira 4